A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oremos, salvador da humanidade, tenha piedade dessa sua serva. Não enche o meu saco, seu pedaço de bosta! Silêncio! Meu Deus! Sua mãe está aqui conosco, Harris. Quer deixar um recado? Eu farei com que ela receba. Sim, mãe. Quer sair daí, por favor? Você é sem graça? Eu estou trabalhando. Até mais tarde, senhora Harris. Sagrado Senhor, Todo-Poderoso, Deus e Pai Eterno de Nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai do bebê da Virgem Maria, Meu Deus! Pai Todo-Poderoso! Deus Eterno que já confinou este tirano caído às chamas do inferno, que enviou seu único filho para o mundo para esmagar a bestafera, e que eliminou aquela abadia profana da Jerry do Survivor. Me possua! Me possua! Me possua! Padre! 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 Isso não faz parte do ritual. Ah, sim. Em nome do Pai, do Filho e dos Filhos... Aqui, padre. Está limpo. Obrigado. Todas as suas armas são inúteis contra mim. Oremos. Pai Nosso que estás no Céu. Santificado, não sei se o vosso nome. Para. Venha a nós, o vosso filho. E as suas mães transam no inferno. Droga. Então toma. Todo Mundo em Pânico 2